Certo dias parecem no final de um caminho, tudo terminou As respostas não chegam e aos olhos, mãos, tudo fracassou Mas se eu erguer os meus olhos, muito além vou enxergar Eu vou olhar o céu, de onde me vem a vitória A resposta virá do alto, é de lá que a bênção vencerá E o milagre, enfim, está tão perto de acontecer Dos meus lábios a gratidão e o louvor do meu coração Por saber que o meu Senhor fará acontecer E nenhuma coisa, nada, ao meu Deus Reconheço que às vezes já não tenho mais forças pra continuar As afrontas, perigos, traições e conflitos querem me parar Mas se eu erguer os meus olhos, muito além vou enxergar Eu vou olhar o céu, de onde me vem a vitória A resposta virá do alto, é de lá que a bênção vencerá E o milagre, enfim, está tão perto de acontecer Dos meus lábios a gratidão e o louvor do meu coração Por saber que o meu Senhor fará acontecer E nenhuma coisa, impossível, ao meu Deus Por saber que o meu Senhor fará acontecer E nenhuma coisa, impossível, ao meu Deus Por saber que o meu Senhor fará acontecer Eu vou olhar o céu, de onde me vem a vitória É de lá, a resposta virá do alto, é de lá que a bênção vencerá E o milagre, enfim, está tão perto de acontecer E o milagre, enfim, está tão perto de acontecer E os meus lábios a gratidão e o louvor do meu coração Por saber que o meu Senhor fará acontecer Nenhuma coisa é impossível, ó meu Deus Por saber que o meu Senhor fará acontecer Nenhuma coisa é impossível, ó meu Deus Nada é impossível, ó meu Deus Nenhuma coisa é impossível, ó meu Deus Nada, ó meu Deus